Olá pessoal, hoje temos aqui o Otávio Coutinho connosco, que fez aquele câmbio, não o mais radical que se possa pensar, mas o bastante radical. Após ter trabalhado 12 anos no hipermercado, se houve a despedir-se e lá foi ele. Fiquem por aí, vão curtir, de certeza. Olá Otávio, é um prazer finalmente estar contigo. Pois. Já ando para conhecer o Otávio há algum tempo. Seguimos a página um do outro há bastantes anos. Desde 2014. Em 2014, exatamente. Então, antes de me falares um bocado de todos esses celeumas venezuelanos, ou venezuelanos, qual é que foi o clique para ti que te levou a, no momento, estás a ter a mesma vida que tiveste nos últimos 12 anos e de repente, lá vai ele. Não, o clique passou-se na Índia, principalmente. Na Índia, pá. Eu explico que são sempre na Índia. São sempre na Índia porque... E há a boleia de um livro do Gonçalo Cadilho. Ok. Eu gostava de... Comecei a ler o Gonçalo Cadilho e gostei muito durante essa viagem. E aquilo, comecei a perceber que ele fazia algumas coisas exatamente igual a ele. E pensei que a minha vida tinha de ser um bocadinho diferente daquilo que eu estava a fazer até então. Pronto, trabalhava num pé mercado, fazia umas férias, mas pensei que tinha de fazer uma coisa radical e de conhecer o mundo durante vários meses sozinho e pronto, porque percebi que não era no mês que ia fazer uma viagem da minha vida, neste caso. Mas mesmo quando trabalhavas num hipermercado, lá nas Caldas, então todos os anos de qualquer maneira ires para um sítio meio exótico. Sim, sim, ou exótico, ou nem que fosse andar a pé, a qualquer lado, fazer uma caminhada, gosto de caminhar, sei lá, ir fazer... Gosto de a pé sentindo a pé ou caminhar na Serra dos Jureis. Para mim é sempre uma viagem, é sempre um... Tenho sempre algo para descobrir. Ok, ok, ok. Pá, então numa dessas férias, se viste ir à Índia? À Índia. Não foi mesmo as férias, porque eu tive que pedir um mês de licença sem vencimento. Ok, já foi ali aquele primeiro passinho. Foi o primeiro passo e foi um bocado difícil, porque eu tinha um... O Diretor dos Recursos Humanos era assim, um tipo assim, não muito fácil de se lidar e era com ele que eu tinha que tratar a licença sem vencimento, pronto. Mas ele adora o Sr. Alfredo, não se pergunte. Sim, sim, depois quando eu voltei lá ao empermercado, ou seja, eu até falei com o patrão e eles todos estavam muito surpresos que eu fui embora e todos queriam falar comigo depois da minha viagem. Passei assim o tempo a ser tipo uma popstar, quase. Ok, 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 nice. Então foste para a Índia, estavas a ler esse livro e qual é que foi o clique que te deu lá? O clique foi mesmo que precisava muito mais tempo para viajar, para conhecer e para estar em contacto com a população. Que é sempre em viagem, sempre que a gente... Pelo menos eu também gosto muito é ter que ter contacto com a população. Ok. Porque eu gosto mesmo de ter... E também não te ajudou a ir a se empurrar um tipo, por exemplo, uma coisa que a mim próprio, porque eu também padeço desse clichê que é ter levado o clique na Índia. A cena de um gajo ver tantos viajantes que andam a viajar tipo um ano seguido, dois anos seguidos e uma pessoa fica tipo, pá, que esta merda? Isto é possível? Não sentiste também isso? Não senti tanto porque como eu já comecei a viajar assim mais tempo, já volto a se calhar mais a partir dos 25 anos, ou seja, as pessoas que eu encontravam já viajarem com muito mais tempo eram, sei lá, rapazes de 21, 22, já não era muito bem a minha geração. Ok, ok. E então a partir de eu não pensava muito nesse aspecto. Ok, está-se bem. Então foste à Índia, voltaste? Voltei. E qual foi o teu próximo passo? Comecei a pensar que tinha de arranjar dinheiro para destipulei mais ou menos um orçamento e comecei a pensar que tinha para aí dois, três anos para poupar para depois viajar, sim. Nice, nice. E acabaste por então despedir? Despedir-me, exatamente. Como é que é o sentimento de despedir-se e prestes a embarcar numa cena? Eu acho que o pior foi sempre para a minha família. Ah, a família que feliz, não, estou a brincar, estou a brincar. Não, o pior foi sempre para a minha família. Claro, claro. Porque eu tinha muito bem consciência do que é que eu queria fazer e que me tinha de obrigatar daquele trabalho, pronto. Mas levaste com muito, tipo, ah, tu vais um vagabundo, não sei o quê, aquelas cenas de costume. Sim, sim, claro, claro. Mas mantiveste aí? Mantive, sim, sim, claro. Então deixaste Portugal? Deixaste Portugal. E foste andando por... Por África, comecei por África, no Senegal, Mali, também na Gâmbia. Ok. E Mauritânia e Marrocos. Ok. E depois eventualmente deste por ti nas Américas? Nas Américas, já. Nas Américas, exatamente. E deste por ti naquele sítio onde pouca gente vai, que deve ser tipo... Não, porque o sítio onde pouca gente vai, por exemplo, é a Guiana. Que faz ali a fronteira com a... Não, mas a Guiana, o pessoal nem sequer pensa nisso. Pensa nisso, exatamente. Mas, exatamente, mas ou para chegar, neste caso, à Venezuela, que era onde queríamos chegar, tive que passar pela Guiana. Ok. Mas da Guiana não há fronteira, ou seja, não há um posto de fronteiriça entre a Guiana e a Venezuela, apesar de fazerem fronteira. Mas estás a falar da Guiana francês? A inglesa, neste caso. Guiana e Guiana. Guiana e Guiana, exatamente. E então tinha de voltar ao Brasil. Ok, mas tu, só para perceber mais ou menos, tu fostes para as Américas e começaste onde, lá? No Brasil. No Brasil. Passei para aí quatro vezes pelo Brasil, só assim por aí. Ok. E no total, quanto tempo é que passaste no Brasil, mais ou menos? 70 dias, por aí. Ok, ok. Nice. E depois do Brasil, meteste pela Guiana ou...? Sim, sim. Não, pela última vez que entrei pelo Brasil, meti-me pela Guiana, pelas duas Guianas, pelo Suriname e pela Guiana, Guiana, neste caso. E sim, depois voltei ao Brasil para ir para a Venezuela, então. Ok. E a entrada foi tranquila, aposto, não é? Claro, não, não. Não, não. Aí foi o começo da aventura venezuelana. Ok. Porque, pronto, eu estava na cidade de Boa Vista, estava na cidade de Boa Vista e tinha de chegar até à fronteira com a Venezuela, que é uma pequena cidade, chama-se Pacaraima. Não sei se é bem esta pronúncia, mas pronto. Pacaraima! É, é mais ou menos isso. E então decidi apanhar um táxi partilhado para chegar mais rápido ao destino. Podia tentar a boleia, mas sabia que a boleia podia estar ali horas e horas até conseguir... Tiveste muito boleia na tua viagem? Fiz, fiz, fiz. E depois, então, quando cheguei ao posto de fornecer isso, já estava lá muita gente à espera para entrar na Venezuela. Normalmente eram venezuelanos que queriam entrar para a Venezuela outra vez, ou seja, eles passavam 90 dias no Brasil e depois voltavam outra vez à Venezuela. E então estava muita gente já para entrar. Mas eu pensei, bem, isto está aqui uma fila, mas sei lá, para atar estou despachado. Só que naquela altura já havia problemas com a eletricidade. E como aquela localidade do Brasil precisa da Venezuela em termos energéticos. Como assim, desculpe? Porque o Brasil não é tão suficiente a nível energético naquela localidade. Ok. A Venezuela é que fornece a cidade. Ok. E então, como haviam cortes de energia todos os dias na Venezuela, a cidade ficava sem energia para aí duas, três, quatro, cinco horas, conforme. Só que o corte energético demorou mais tempo do que aquilo que estava previsto. Ok. Porque não era um corte energético. Foi mesmo um corte de... Mesmo um corte energético. Um corte energético. Não foi tipo, ah, não há luz. Foi tipo, toma. E então eu tive o dia todo à espera para o carimbo de sair do Brasil e eu não tive esse carimbo. Ok. E então o que é que eu decidi? Não queria ficar na cidade brasileira. Mas o carimbo não é preciso energia, não é? Pois não. Não, mas neste caso era a burocracia. Ok. Mesmo isso também não dava. Não dava. Não dava. E então, como era precisa essa burocracia, eu precisava, tive de ficar à espera que voltasse a energia. Mas a energia não voltou e então eu decidi que tinha de ficar lá uma noite. Mas eu não queria ficar naquela cidade brasileira porque era mais caro. E para viajantes que estão sempre naquela de... Sim, sim, sim. Tu usavas... Apá, eu não sei se é Bolívar, que eu uso na Venezuela, o dinheiro. É, os Bolívar. Eu usava? Não, os Bolívaros trocavam-se na fronteira. Ok, ok. E sabias qual era o câmbio? É tipo... Tinha, já tinha uma ideia. Mas ali o câmbio estava muito bom. Mas ali o câmbio era bom pelos reais. Quem tivesse dólares, eles não queriam os dólares, eles queriam os reais. Estávamos na fronteira com o Brasil. Ok. E então, na fronteira com o Brasil, o que valia era o real. Quem tivesse reais conseguia muitos Bolívaros. Sim, sim, sim. Quem não estivesse, com o dólar, o dólar estava se calhar mais abaixo que o... Eu, pá, eu a cena de câmbios na fronteira, eu, obviamente, tento sempre levar na minha mente o quanto é que vale o quê. Sim, sim. Que é para saber se vou estar a ser chulado ou não, só que às vezes esqueço-me. E depois, tipo, sei lá, vou de Honduras para El Salvador, assim, uma cena qualquer, não sei qual é o câmbio. Pá, e o meu truque é o pessoal diz-me um valor e eu, não, 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 não. Pá, eu não sei, se calhar até pode ser a melhor taxa do mundo, mas no teu caso tu ias vim preparado e até sabia. Eu até sabia, até sabia as taxas. O teu caso, entraste em Paracaíma. Paracaíma. Depois de ir para Paracaíma, então, antes de, antes, mas antes de ter o visto da Venezuela, andei ali um dia, um dia ilegal, ou umas horas ilegal, que andei a saltar da Santa Helena, que era a cidade venezuelana, para Paracaíma, sem documento que desse a minha saída do Brasil nem a entrada na Venezuela. Ok, então tu entras na Venezuela sem carimo nem de entrada no Brasil, nem de saída da Venezuela. E chego, e chego, e chego, e chego, e chego, e chego, e chego ao alojamento, e chego ao alojamento na Venezuela e eles nem pedem nada, nem passaporte, nem nada, pá, que só o tenho a pagar, e ando ali um dia, ali. E não, ninguém te chateia de passar da fronteira? Chatearam-me, um dos militares chateou-me um pouco, chateou-me um pouco de uma vez, mas conversa e tal. Cato a lei. Sim, exatamente, exatamente. E quando eu fazia esse trajeto fiz sempre em boleias, uma vez de motorizada com chuva, para lá, e depois vim para cá, encontrei um estudante de medicina, acho que era brasileiro, conheci um guia turístico, queria ir para o Monte Roraima, que é um monte conhecidíssimo ali naquela zona, e é tipo o Ex-Libros da região. Mas do lado... É sim, aquilo está no lado do Brasil, mas se tu passas deste, tem que ser para o lado de Venezuela, porque acho que... Não entendo. Não é fixe? Não, porque eu acho que o que acontece é que no lado brasileiro tens tipo uma parede, ou seja, só se tu fores muito bom a... A trepar. A trepar, aí consegues. E então é mesmo para o lado de Venezuela, não é que acontece o... O que acontece a... A entrada. A entrada. Sim. E então encontrei um guia turístico, queria levar para lá, e eu até que queria ir visitar aquilo, mas que ele não falou no preço... Porque eu depois vinha a perceber que aquilo tinha aumentado tipo o dobro. Na Venezuela tudo aumenta, um dia aumenta, outro dia baixa. Por causa da inflação. Por causa da inflação. E então uma viagem que, sei lá, se calhar custava para ir 100 euros, 200, estava para ir 300, 400, 400 euros. Então deixa logo que eu parto, não, não vou, não vou, não vou, não vou nessa, nesse... E até porque tinhas, pá, tinhas coisas para fazer, não era tipo... Estavas lá à espera para bazar. Mas se calhar até ao contrário, não tinhas nada para fazer. Nada para fazer, exatamente. Sim, tem visto todas as coisas. Não, mas o que eu tenho aprendido em muitas viagens, dizem que às vezes, a gente pode estar lá num sítio que temos a maior atração do mundo para se visitar. Mas se tu estás bem num sítio, até estás tranquilo, até quando precisas não ir lá visitar o sítio. Estiveste lá e conheceste-te e pronto, mas não é preciso às vezes ir mesmo ao local ou... Não sei. Opa, é assim. Porque às vezes há certos tipos de atrações que são muito caras. Ou seja, são... Sei lá, vais gastar o que gastas num mês e vais gastar num dia. Pronto, isso é uma coisa, mas pá, no meu caso eu lembro-me ver, estava na China... Diz. Sabes os guerreiros de terracota? Sim. Pá, eu estava em Xi'an, que é tipo, o que é que o pessoal vai lá fazer? Pronto, a cidade até é agradável, mas o pessoal vai lá para ver os guerreiros de terracota. E eu estava tão imbuído daquele espírito de gastar o mínimo possível. Não, que feliz. Arrependi-me. Claro. Pá, devia ter ido. Era para 10 euros, não, ou 12. Tipo, fosse 100. Sim, pá, ainda hoje em dia certamente não me teria arrependido. Mas às vezes vale a pena. Mas sim, mas por outro lado também percebo o que queres dizer-te. Pá, depende um bocado do valor, não é? Não, sei lá, já vi as torres patronas na Malásia. Acho que vale a pena subir lá acima. Pagas para aí 20 euros ou o que é que era. Olha, também que estive lá e não fui lá acima. E acho que é uma experiência diferente. Só estás a ver o elevador, sei lá, aquele tem... Não sei quantos... Andar a chão, mas para lá é 400, não sei. É uma coisa assim... Não há 400? Não sei, não sei. Não faço vida. Não sei. Não sei. Mas já não me lembro, mas... Mas capazes para não ir então ao Monte... Não, ao Monte Rareima eu não fui. Ok. E então ainda para onde andaste, continuaste ali de um lado para o outro? De um lado para o outro, até que... Até que, com tudo tratado, decidi... O meu destino era a Ilha Margarita na Venezuela. Ok. Que já era no Caribe. E então... Mas para chegar lá tinha... Sei lá... Supostamente ia uma fotinha para ir a estar para aí a 600, 800 quilómetros. Até à cidade onde apanhavam ferro e até a Ilha Margarita. E então o que aconteceu foi que decidi parar numa pequena... Numa cidade... Supostamente tinha alguma coisa para ver. Que era a cidade do Olivar. Mas desculpa, entretanto conseguiste, veio a luz... Consegui. Conseguiste o visto na boa? Tudo. O visto na hora? Sim, sim, tudo tranquilo. Tinha visto para aí de 90 dias na Venezuela ou algo do género. Na América do Sul os vistos é tudo por 90 dias. Ok. Sem tranquilo, não precisas pagar nada, não há visto, não há taxas, não é sempre... Sim, sim. Então foste lá em direção à Ilha? À Ilha. Neste casinho foi em direção a Bolivar. Onde fui apanhar um autocarro. E o engraçado, para apanhar-se um autocarro... Como havia os problemas todos que a gente conhece na Venezuela, os autocarros iam sempre cheios. E tinha-se que comprar a viagem com decedência. Eu fui à estação comprar a viagem. Mas uma coisa também muito barata, para quem tinha trocado os tais reais por Bolivar, aquilo, a viagem ficava baratíssima. No dia a seguir estava pronto para viajar, então, para a cidade de Bolivar. E entro num autocarro assim um pouco, um pouco, posso dizer, assim um pouco estranho. Mas... 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 Mas o que é... Agora, agora... Destruí-te. Destruí-te. Mas, mas prontos. Mas a viagem começou, de autocarro, haviam-se para aí umas oito da manhã. E... Uma viagem tranquila, umas paisagens engraçadas pelo caminho, até que, quando já estava quase a chegar na cidade de Bolivar, o que é que acontece? Somos mandados parados pela polícia. Ok. Vamos ter de sair todos para fora do autocarro. Ou melhor, só ficavam as milhares das crianças lá dentro. Saímos todos com a minha... Eu trazia sempre duas mochilas. Uma mochila, a mochila grande ficou dentro da bagageira e a outra mochila foi comigo. Sim, uma com os pretensos, não é? Com máquinas de tráfico, coisas importantes. Com o computador. Outro com roupa e coisas assim. Outro com roupa, coisas que, pronto, são precisas, mas o essencial estava na mochila que estava comigo. E então fomos sempre para ser revistados. Entramos numa sala, cada venezuelano ou cada pessoa que estava no autocarro ia entrando a quanta gotas dentro dessa sala, ia saindo para mostrar documentos, para... Pronto, em Portugal não é muito usual, mas quem viaja muito sabe que isto é sempre em países de, sei lá, de África acontece muito este tipo de checkpoints, ou assim que se pode dizer. E depois o que é que acontece? Os militares começaram a falar comigo, meteram-se comigo por causa do computador, queriam supostamente que eu lhes desse a fatura do computador, um computador que estava partido, que já tinha alguns anos. Mas eles tinham medo que o computador fosse tipo a importar e que fosse tipo autotraficante e essas cenas? Talvez pensassem em alguma coisa. Ou então estavam a pegar numa grande bola de barro e a mandá-la sonhar a parede de pau. Mas o que a gente sabe a eles eram os dólares, quando começaram a perguntar pelos dólares. Ok. Mas eles nunca souberam o quanto eu tinha os dólares, eles só mostraram que eu tinha um maço de notas de bolivares, cada nota de 100 bolivares valia para aí 10 cêntimos, mas tinha para aí um maço delas. Ok. Muitos maços. Então tipo... E eles estavam a dizer, para que querias tanto dinheiro? E eu disse... E eu expliquei que precisava do dinheiro para viajar para o Dante a Venezuela e depois... Para que querias tanto dinheiro quando o maço de notas em que cada... Não dava para nada. Já. Supostamente não dava para nada. Mas pronto. Pronto. Eu cheguei um bocado àquela conversa um pouco estranha, mas no final deixaram-me ir, depois de passar pelo outro, principalmente o chefe daquele posto de controle. O chefe é que já tinha ficado com o meu passaporte. Porque na altura tinham recolhido logo os passaportes de toda a gente, neste caso o meu passaporte e o tipo o cartão de cidadão dos venezuelanos. Cheguei então à cidade de Bolivar, onde apanhei logo um taxista que disse que ia-me levar para um hotel. E ele disse-me que levava-me para um hotel e eu falei qual é o hotel mais barato e ele disse... Ah, é um mais ou barato, mas há um melhor. Porque o melhor se tinha gerador. Porque naquela altura nem sempre tinha... A tal cena de energia. E então o que é que acontece? Ele disse-me, ah, mas podes levar ao hotel melhor que supostamente ficava a 200, 300 metros um no outro, ele queria-me levar mais dinheiro. Ok. E eu disse, não, então vamos levar-me para o mais barato. E pago-te só, por exemplo, acho que era mil bolivares, que depois também deviam ser para aí 20 centímetros, mas pronto. Mas então fiquei nesse hotel e depois às sete, quando tinha chegado, cheguei para aí supostamente às seis da tarde e imagina que às sete da tarde já não havia um restaurante para comeres, estava tudo fechado na Venezuela. A única coisa que encontrei aberta foi ao pé de uma universidade, umas lotes de cachorros. Pronto. Era a única cena onde podias comer alguma coisa. Era a única cena onde se podia comer alguma coisa. Então nisto começo já a pensar, não estou na minha ida para a Ilha Margarita, que era o meu destino. Tive de apanhar outro autocarro para ir para a Ilha Margarita e comecei, pronto, fui outra vez à estação de autocarros, comprar o bilhete de autocarro para ir para a cidade mais próxima, onde eu podia apanhar o ferro para ir para a Ilha Margarita. Ah, engraçado, o que me lembro nesta altura era, porque eu que também sou um amante de futebol e gosto do Benfica e na altura o Benfica estava a taca-taca com o Sporting. Isto depois veio há um bocadinho a conversa. E então nessa estação de autocarro... E só para fazer de homenagem ao Benfica. Eu acho que foi só por isso vieste aqui, se calhar. Se calhar. Nada de existiu, tu queres dizer que o Benfica é maior. E nessa altura, como não tinha internet no meu hotel, tinha ido à estação de autocarros a apanhar internet. E nesse dia fui, fui para volta aí das 6 horas para ver o resultado do Benfica. Só fui lá. Ok. A essa... A garantiação. Foi só lá ver isso. Então, mas pronto, depois estava preparado para me ir embora então daquela cidade, que pronto, tinha só... era uma cidade colonial, com umas casas bonitas e pouco mais que tinha para vir. Tinha um rio enorme e não tinha assim muito mais para visitar. Sim. E então, vou até para a minha segunda viagem de autocarro na Venezuela. Desta vez, o checkpoint aconteceu logo à saída da cidade de Bolívar. Mas desta vez as coisas foram um pouco diferentes. Os militares mandaram toda a gente sair do autocarro. Crianças, toda a gente. Tínhamos de levar as mochilas todas. Eu peguei as minhas duas mochilas comigo. E entrámos dentro de uma casa. Estávamos todos numa fila. E quando estávamos na fila, há um dos militares que começa a fazer uns gestos. Eu não percebi que era para mim. Mas depois as pessoas estavam ao pé de mim e disseram, é para ti, é para ti. Então eu fui eu com aquele militar para dentro de uma sala. Uma sala. Enquanto os outros versionalantes ficaram na fila. Mas ele neste momento, ele topou-te porque já tinha havido uma entrega de documentos? Ou ele viu aquela mochila? Não, e eu não uso os documentos de um fizinho em trecos. E ele viu para a mochila? Ele viu que eu era estrangeiro. Ponto. Pela mochila, talvez? Não sei. Pelo teu ar? Não sei. Eu acho que eu, não sei, não sou assim tão diferente com o dos venezuelanos. Não sei. Não sei. Mas viu que eu era estrangeiro. Prontos. Viu que eu era estrangeiro e fui para essa sala à parte com... Com... Que estavam lá dois militares. Dois militares. Dois militares. Que começaram... Não foram muito simpáticos comigo ao início. Mas também não estavam a ser muito agressivos. Mandaram-me tirar as coisas da mochila. Quiseram que eu tirasse a roupa toda. Inclusive os boxers. Mas... Inclusive os boxers? Sim. Ficaste isso aí como se fosse nada. Me deixaste isso aí no meio quase para ser despercebido. Não ficaste ali todo nu. Todo nu. Calhapado ao léu. Não. Porque eles eram homens e disseram logo... Ai, aqui somos todos homens. Somos todos homens. Mas gostar deste lado, por favor. Não é... Prontos. Mas... E nesta altura a única coisa que eu não tirava da minha mão era uma pequena bolsa de cortiça que eu tinha onde guardavam os meus documentos. E o dinheiro. Por acaso o dinheiro neste dia estava lá. Porque eu durante... Conforme o cheio de estudo, vou às vezes dividindo o dinheiro por... Sei lá. Sim, sim. Para não andarmos com tanto dinheiro. E neste caso... Ah, e tendo o maço de notas. Porque os maços de notas não dava para esconder dentro do... Sim. Prontos. Mas ali estavam os dólares. Os dólares que eu queria depois mais tarde trocar por mais bolivares. E então... Quando eles... Eles depois percebem que se passa ali qualquer coisa com a... Com aquela... Com aquela... Carteirinha. Com aquela carteirinha. Não é um terço que lá está. Não, é um terço. Não, é um terço. E então o que é que eles... Eles depois começam a dizer mais agressivos e dizer que quem vê o que está lá e querem, querem. Eu não sei como, mas o passaporte, ou dois, ou uma, ou não estava lá dentro ou estava noutro local. Porque eles não tiveram acesso ao meu passaporte. Só conseguiram. Quando eles ficaram com aquilo, viram que eu tinha dólares. Já não sei se eram 300 dólares, se eram 200, não sei quantia exata que tinha lá. E quando eles... Quando eles viram que estava lá a dólares, parece que os olhos deles ficaram assim diferentes e começaram a ver o que eles quisiam. Um deles disse logo, ah, podemos ser... Somos amigos. E eu disse, somos amigos. E tudo, mas estou aqui tão nua. Sim. Não, mas está tudo já não devia estar nua, já devia ter... Foi uma coisa só para mostrar que não tinha nada por baixo dos boxers, não é? Sim. E nessa altura eu... E também se calhar para te... Se calhar eles sabiam que tu não tinhas nada dos boxers, mas tu ficas numa posição vulnerável. Sim, sim. Portanto, provavelmente mais sujeito a uma eventual manipulação, ou algo assim. Sim, ou algo assim. Se calhar é mais um jogo psicológico que a prática. Exatamente. Mas o que acontece aqui depois é que a partir desse momento, quando ele quer me ficar com os dólares, que era o que ele queria, que eu lhe desse dinheiro, eu comecei-lhe sempre a dizer que não e ele começou a falar que os dólares é dinheiro do narcotráfico e a dizer que eu posso ir preso e arranjar ali mil e uma coisas para lhe dar os dólares. E eu sempre a dizer que não lhe dava, não lhe dava, até o momento que eles começam a ser agressivos comigo. Eu estou... Estou num canto e nesse momento eles começam a tentar me bater, a tentar me agarrar. A sério? A sério. Mas, desculpa, tinhas seguro ou...? Não, não tinha seguro. Chato, cheguei a ter seguro, mas depois, nesta altura da minha viagem, não tinha seguro. Ok. Se calhar até estou aqui a meter uma confidência e se calhar toda a gente pensava que eu tinha seguro, mas não tinha seguro. Mas o seguro, efetivamente, é algo que dá algum jeito. O meu pai costuma dizer sempre, o meu pai e qualquer pessoa mais velha, é uma coisa que é melhor comprar para não usar. E nós temos o apoio da IAT e Seguros. Estando vivos, estamos sempre sujeitos a qualquer tipo de problemas e dos piores tipos são aqueles que nos acontecem em viagem. Nós aconselhamos a IAT e Seguros que, entre muitas vantagens, vos oferece cobertura durante a prática de esportes radicais e de aventura, cobertura de roubo de acabamento eletrónico ou a opção de cancelamento caso aconteça o imprevisto antes da viagem. Para conhecerem todas as vantagens da IAT e Seguros, cliquem no link que se encontram na descrição deste vídeo e beneficiem de 5% de desconto em qualquer seguro. E tu acabaste por não precisar de... não te chegaram a rachar a cabeça nem nada, mas te tinha dado jeito. Nem houveu nenhum tiro. Nem houveu-te o tiro. Mas os gajos começaram a tentar bater-te e tudo. Sim, começaram a tentar bater... Começaram a tentar bater-te e até há um momento que depois um deles já me consegue ficar com o dinheiro. O dinheiro já estava na posse deles. Depois o dinheiro volta outra vez para mim. Há sempre ali um... sei lá, um jogo, qual era um jogo, entre eles dois. E depois, entretanto, entra um terceiro militar que estava para ali a poucos segundos. Ah, foi o mesmo militar que me tinha levado para lá. Houve um militar que me voou para lá e esse militar foi lá ver como é que estavam as coisas a acontecer. E entretanto, a partir do momento que eles viram que eu não queria dar o dinheiro, eles queriam-me a algemar. Ok. E então voltei outra vez para o canto e eles entravam a algemar. E eles não me conseguiam. Eles não me conseguiam a algemar. Não sei como. Eu não fui... Porque estavas lá a estrochar ou... Não, eu simplesmente virava-me para um lado e depois eles não me conseguiram algemar. Como é que sentes daqui, desculpe? Eu não me estava com medo, mas sabia que... Eu sabia, se calhar, se eu não desse o que eles queriam, eu ia parar para onde eles... Ou o sítio onde eles queriam que eu fosse. Ou para uma prisão, ou algum... E então eu percebi que, em algum momento, eu tinha de ceder. E então o que acontece foi que o momento que eu vou para me ceder foi o momento que eu deixei eles mal a algemarem. Então, pronto, levem-me. Foi eu mesmo assim. Eu disse assim, então, pronto. Não vou dar o dinheiro, vocês podem me dar preso e podem fazer o que quiserem. A partir desse momento, a coisa mudou. Foi quando entrou, supostamente, o chefe deles. Porque havia um deles que dizia que era chefe, que era o que mandava. Mas eu percebi que pelas... Neste caso, pelas insígnias, que não era... Que ele nem era tenente, nem era sargento. Era um praça normal. Sim. E então eu percebi que ele não mandava nada. E então assim chegou o chefe. E eu pensei... O chefe pode ser que não esteja metido com eles. Mas não, mas estava metido com eles e também estava interessado no dinheiro. Quando eles me algemaram, eu pensei assim... Pronto, agora tenho mesmo de iniciar com eles, porque eu estava algemado. Mas o que aconteceu foi que eles... O passaporte estava escondido. E eles não conseguiam dar com o passaporte. Que era um essencial para eles não darem para qualquer lado. Eles precisavam do passaporte. E então... Eu disse assim, bem, vocês terão mal algemas. Eu tiro-vos o passaporte de onde ele está. E o que aconteceu foi... Nós tirámos algemas e neste momento eu falo com esse tal chefe e digo-lhe que o passaporte chegou a um acordo. E o acordo foi eu dar-lhe 80 dólares. 80 dólares? 80 dólares. Ah, mas nisto tudo eu acho que eles já deviam ter... Como eles tiveram uns dólares na mão, se calhar já tinham puxado algum dinheiro, já estava dentro do bolso deles. Sim, ok. Já não sabias. Já não sabia. Ah, mas nesta situação toda tinha uma parte que eu estava a me esquecer de contar. Foi a parte que eu tinha uma pequena tenda comigo. Aqueles, quando vão para me dar com o Cassetete, eu defendo-me com a tenda. Uau. E tu queres mandar o mesmo assim com o Cassetete? Sim. E depois tinha ele puxa da arma e sem puxar pelo... Puxa como quem vai dar um tiro, mas sem libertar a arma do foguorã. Porque ele tinha um... Antes de dar um tiro... Mas tu faz aquele... Sim, clique, clique. E é como nos filmes, que um gajo faz tipo... Não, eu não fiz nada. Não tive nenhuma reação. Não tive... Não houve reação. Mas nem aí não te cagaste um bocadinho? Tipo, mei, não vou contar. Não, não, não. Ok. Boles of Steel. Se calhar queriam que tu estivesse nu, que era para verem as tuas bols of Steel. Era para verem. E então o que é que acontece a seguir? A seguir, então dou-lhe os 80 dólares, eles ficam satisfeitos, arrumam as minhas... Ah, e durante este processo todo eu sempre a pedir água, 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 e eles nunca me dão água. Neste final eu voltei a pedir água e disse, bebes lá fora. Disse-me ele para mim, esse militar. Depois vou outra vez... Ah, e eles já tinham dito que o autocarro tinha ido embora, mas treta, o autocarro sempre esteve lá, eu estive lá para aí se calhar 20 minutos dentro. Isto tudo foi para 20 minutos? 20 minutos. Eu estou, por exemplo, foi para as duas horas. Mas não, mas isto parece sempre que é duas horas, porque eu não tinha a noção que foi só 20 minutos ou 30, mas foram duas horas... Não foram duas horas, foram 20 minutos, que pareciam duas horas. E então depois chego cá fora, já lhe deram uma água, e depois está esse tal militar, me vou lá para dentro, pergunta-me se não havia nada para ele. Ou seja, depois deram os 80 dólares e que a linha queria ganhar alguma coisa. E eles estavam com umas laranjas, e eu lembro-me que puxei de uma laranja e fiquei com a laranja, porque eu pensei assim, bem, eles ficam-me com 20 dólares, mas a laranja é minha. Já, a tua última cena, a minha... E então depois nisto voltou o autocarro, toda a gente no autocarro percebeu o que é que tinha acontecido, foi um estrangeiro que foi roubado, que viu o que aconteceu. Exatamente, e depois, depois, claro que a cabeça depois fica a mil, a gente pensa muita coisa, porque, ou seja, naquele momento nunca tive medo, mas depois estando no autocarro, com muitas horas de viagem pela frente, a cabeça estava sempre a mil, e pensei sempre muito na situação que tinha passado. E, finalmente, depois destas horas todas, cheguei então ao porto onde ia apanhar o ferro para a ilha Margarita. E nesta cidade, estava ali, a cidade chama-se Barcelona, e depois há outra cidade próxima, são duas cidades gêmeas, são duas, como fosse, se calhar, pronto, como Porto de Gaia, duas cidades coladas uma à outra. E o que acontece ali, eu supostamente parei na estrada de autocarros e sabia que quando ia apanhar o ferro, pedia ir a pé. Mas ia bem que não fui, porque aquilo era uma cidade muito perigosa, porque eu meti-me de um moto, de um táxi, e paguei um táxi com alguém, e depois vejo ali uma senda de tiros dentro da cidade. Tiros? Tiros. Tiros, e porque alguém tinha roubado alguém, e um taxista, e já estavam a falar uns com os outros, e já estava ali num filme assim um bocado estranho. Ok. E eu pensei, bem, depois disto tudo. Acabei de pousar para aquela filma toda com a polícia, agora é que tiros, está espetacular, entradas excelentes. Excelente na Venezuela, pronto. E então depois finalmente apanho o ferro, o ferro, até a Ilha Margarita, e pronto, e vou mais descansar. Consegues descansar um bocado. Porque cheguei a um sítio tranquilo, onde fui para um hotel razoável, com piscina, com um certo tipo de mordomias, porque no meu quarto tinha… Estavas a merecer. É, no meu quarto tinha a cama, e depois tinha uma rede dentro do quarto. Normalmente a gente vê aquelas redes nos hotéis, mas fora, na varanda, não, porque ela é dentro do quarto. No quarto tinha uma rede para eu me deitar. Não é isso, não é isso. E assim, ali deu para passar um tempo tranquilo, para ir à praia, para… e apesar de estar numa ilha, não se comia assim tão bem, porque havia o problema dos mantimentos na Venezuela, havia problemas com… por exemplo, lá no hotel não estava, supostamente o pequeno almoço, não tinham direito a ovos. Não tinham direito a ovos? Não, porque não havia. Ok. Não havia galinhas lá? Se calhar havia, mas não sei. Não era para ti? Se calhar já as comeram. Não, mas depois também a fiz uma tour pela ilha que me levaram a almoçar, e o almoço era basicamente só peixe, ou seja, era o peixe com um bocadinho de salada. Prontos, era o que havia, era o que havia. Depois, nessa tour encontrei um casal colombiano, país que eu ia conhecer a seguir, a Colômbia, ou seja, os colombianos vinham para a Venezuela que era muito barato, como aquilo estava a ferro e fogo, vamos para a Venezuela conhecer porque está muito mais barato que a Colômbia. Sim, sim, sim. E então, disse-lhe, um casal colombiano estava ali a conhecer a ilha Margarita. E na volta dessa tour, onde estive num forte relacionado com as reluções, ou seja, as reluções da altura do Bolivar, ou seja, é uma ilha muito importante a nível histórico. E até eu estive num forte, visitei uma série de coisas. E depois, na volta, quando já estava a voltar para o resort, o hotel, pronto, o que é que acontece? Já estávamos para aí, dois, três quilómetros do local onde eu estava, há uma paragem de, há uns manifestantes da Ilha Margarita que estavam fartos de estar sem água potável, estar sem eletricidade, há poucos mantimentos, então fizeram uma barragem para um pouco, para estagnar a economia relacionada aos turistas que visitam a ilha. Uma barreira. Uma barreira, ok. Uma barreira. E então, e o que é que eu decidi na altura? Eu queria chegar o mais rápido possível ao hotel e então disse ao motirista, olha, eu vou a pé. E foi-se a pé. E fui a pé. Ah, bah, ouvi tiros ontem aqui, mas eu acho que ir a pé está-se bem. Eu acho que está-se bem. Até porque eu nem costumo ter problemas neste país. Neste país não tenho problemas nenhum, portanto é agora. Mas pronto, depois destes dias tranquilos na Venezuela, a região Couchsurfing em Caracas. Ok. Eu já tinha os contactos, contei esta história toda, a pessoa, a pessoa, ah, porque primeiro tive um primeiro Couchs que me queria levar dinheiro. Ah, pronto. E esta senhora já não ia me levar dinheiro porque o Couchs não se gera por esses princípios. Os princípios, pronto, pagámos um almoço, um jantar, está nos nossos princípios agora de dar dinheiro logo à partida. Claro, claro, claro. E então pronto, e o que é que acontece? Volto para a ilha, da ilha Margarita para o continente, neste caso, e o que é que acontece? Vou outra vez entrar dentro de um autocarro. E eu pensar sempre o que é que vai agora acontecer? Vou entrar dentro de um autocarro para ir para Caracas. Quando já vou a caminho outra vez de Caracas, mais outra paragem pela Polícia Bolivariana. Ficaste logo nervoso ou não? Não, já sabia o que é que podia acontecer e então nesta altura... Pois, por isso mesmo. Não, mas nesta altura eu já tinha escondido os meus dólares. Ok. Eu tinha os calções que tinham um fecho estragado e então decidi meter os dólares dentro do fecho estragado, que dava para abrir, mas tinha uma técnica para abrir o fecho. Ok. E então deixo os dólares dentro da minha mochila escondidos e vou só com os meus bolivares. E chego lá a esse checkpoint, sou eu o único que saio cá para fora. Os outros venezuelanos ficaram dentro do autocarro, mas ficaram sem os documentos de identificação. E então o que é que aconteceu a seguir? Eu estou com um rapaz que está com uma arma automática, começa a conversar comigo, até eu estava à espera de ir outra vez para uma casa para ser revistado e estive uns momentos à conversa com ele. O rapaz sempre com a arma e sempre assim com um tom, não agressivo, mas de que, sei lá, de superioridade dele, porque estava com a arma. Sim. E, entretanto, vou lá para dentro para ser revistado, outra vez o mesmo filme, vou-me perguntando porquê que eu guia tantos bolivares, mas a minha resposta agora era que eu quero ir embora da Venezuela, que estes bolivares eram para comprar um voo para a Colômbia, porque a unha não sabia se podia sair da Venezuela por terra, porque havia, porque a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia estava fechada. Ok, então vai assim e vais vendo, não é? Vou vendo. E então a minha ideia era se talvez tivesse de apanhar um voo para sair da Venezuela. E então disse a eles que queriam dinheiro para sair do país, mas eles disseram, ah, mas não podes dar aqui qualquer coisa, mas neste caso não foram agressivos, foi só uma conversa com, mais ou menos agradável. Sim, aquela banda de, ah, não trouxeste-se-se-se. Mas depois, quando venho cá para fora outra vez, o que é que acontece? Quando chego cá fora, apanho outra vez esse militar que estava com a arma automática, começamos a ter uma conversa e ele, sabes para que é que é uma arma? A fazer uma pergunta. Eu sei, eu já fui militar há 13 anos. E ele perguntou, há 13 anos? Não, há 13. E depois ele diz, ah, porque é uma arma serve para matar, matar, matar. Foi o que ele, não sei o qual era, o que é que ele queria me dizer, mas o que eu achei que ele, pronto, não sei, queria-me mostrar medo, queria que eu tivesse medo dele, não sei. Sim, provavelmente. Prontos. E já tive mais um pouco à espera que forem ser revistados os venezuelanos, porque eles iam ver um ou um dos passageiros a ver se havia ou qualquer problema com ele, se calhar se ele era um, se estava contra o regime de Maduro ou se estava a favor, ou seja, iam vasculhar cada um deles, iam-lhe fazer uns telefonemas para verem se era, porque nesse momento estava ao pé de um sargento e ele estava a fazer esses telefonemas e estava a dizer, ah, com este não se passa nada ou com aquele se passa alguma coisa. A sério, é o de controle, ok. É, o mesmo controle, assim, o mesmo a sério. Nisto, depois está tudo, já está tudo revisto, vou até um para Caracas, já íamos atrasados para chegar à cidade de Caracas, já sabia que ia lá chegar tarde, ou seja, ia-se chegar a uma cidade que supostamente agora deve ser das mais violentas do mundo, para aí às sete, oito da noite, que já era de noite. Não conhecia nada na cidade, tinha poucas informações, tinha a morada da pessoa que ia-me dar alojamento e pouco mais que isso sabia que ia apanhar uma linha de metro, mas nem tudo é mau, ou seja, quando cheguei a Caracas houve um casal jovem que viu que eu não estava muito familiarizado com o local e que me ajudou. ajudou-me a comprar o bilhete do metro, ajudou-me a explicar para onde é que eu tinha de ir, ou seja, porque a estação de autocarros de Caracas era muito grande e havia sempre muitas pessoas e depois lá havia favelas e havia-se tudo um pouco. E se calhar se uma pessoa andasse uns metros para um lado podia estar numa situação perigosa. E então com a ajuda desse casal eu chego até onde eu queria, a estação onde eu queria sair, chegando à estação consegui que alguém me ligasse para a senhora que ia-me acolher, depois apanhei um táxi para andar para aí 300 metros, mas tinha que ser porque eu não estava tranquilo para andar se calhar a pé. Já não estava a sentir tão campeão como no dia anterior. Se calhar que já não estava, a pessoa vai dia para dia, vai vendo como é que é que as coisas... Exatamente. E então o que é que acontece? Finalmente cheguei ao meu destino, cheguei lá e já estava outro couchsurfing lá, porque ela tinha tipo uma penthouse em Caracas, tipo o último andar era todo dela e já estava lá um canadiense e mais tarde chegou um casal francês que tinha vindo de Cuba. Cuba um país que eu também já tinha estado, mas agora na altura para aí há 12, 13 anos que tinha estado em Cuba. E quando esse casal chegou, o primeiro impacto foi perguntar, então como é que está Cuba? Está exatamente na mesma, sem internet. Ok. Mas pronto, mas comparando Cuba com Venezuela, não tem comparação porque Cuba é muito mais seguro, as pessoas são muito mais afáveis, pronto. E se calhar não tens polícias que te põem tudo no... Exatamente. E é de tentar dar como um casetete. Casetete. Ok. É incrível, não é? Meu caro, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar a tua história. Em casa o pessoal pode seguir as viagens aqui do nosso Otávio no Facebook. A página dele é DMVM, correto? Correto. E se quiserem também apoiar aqui a Metamorfose, a vossa apoia é bem-vindo, obviamente, podem fazê-lo em patreon.com.br metamorfose ambulante e ou também se quiserem ouvir as minhas próprias histórias, podem comprar os meus livros, viagens à boleia, pela Ásia, bicicleta África Abaixo, em daquili.com e nós vemos-nos daqui a uma semana. Tchau, tchau e obrigado. E não te esqueças que podes beneficiar 5% de desconto na IAT e Seguros clicando no link que se encontra na descrição deste vídeo. E não te esqueças que podes beneficiar um comentário que se encontra na IAT e Seguros